Música Bom dia, eu sou o Sullivan France e começa agora mais um Foco em Gestão aqui pela Record News. Toda semana temos um encontro marcado para falar sobre carreira, gestão de pessoas, empreendedorismo e inovação. E muitos outros temas do universo corporativo. O ano está passando rápido, não é? E olha que não tivemos Copa do Mundo nem eleições como em 2014 e como teremos no ano que vem. Eu gostaria imensamente de agradecer a companhia de todos vocês nesses primeiros meses de programa. Visitamos muitas empresas e recebemos muitos presidentes e diretores de grandes corporações aqui em nosso estúdio. No programa de hoje, nós vamos conhecer o trabalho social feito por diversas organizações no Brasil. Mas não estamos falando de ações como arrecadação de brinquedos ou agasalhos em algumas épocas do ano, que também são bem-vindas, é claro. Estamos falando sobre empresas que foram bem além das doações e do trabalho voluntário de colaboradores para efetivamente agirem dentro de comunidades. Sobre comprometimento e transformação social. Você vai ver hoje alguns cases inspiradores que a nossa equipe de reportagem acompanhou bem de perto. Como sua empresa se comunica internamente. Existe uma área dedicada ao tema ou em sua companhia o assunto é ligado ao Departamento de Gestão de Pessoas. Você vai ver hoje aqui no Foco em Gestão que a troca de informações entre empresa e os funcionários ajuda e muito no engajamento da equipe e na melhoria do clima organizacional. E ainda, uma reportagem sobre complice. Sabe o que isso significa? O conceito é simples, mas no Brasil parece que muita gente fugiu dessa aula. Principalmente entre os políticos e alguns empresários. A área de complice é aquela que zela para que a organização sempre haja de acordo com seus regulamentos internos e as leis do país. Nós vamos entender o que é o complice na prática e como esse departamento funciona dentro das empresas. Nossa entrevista de hoje é justamente sobre esse tema. Vamos receber Carles Novics, professor do INSPER e especialista em complice. O programa de complice tem que ser adequado e vai depender aos valores da empresa, vai depender da visão estratégica da empresa, da estratégia de negócios. Então, o profissional tem que entender tudo isso para poder desenvolver algo que faça sentido para aquela empresa e para aqueles objetivos. Para começar o dia atualizado com as últimas tendências e inovações, vamos agora ao nosso quadro Giro no Mundo. Inovação em quatro rodas A Tesla quer tornar os carros elétricos cada vez mais acessíveis. Recentemente lançou o modelo 3, o mais barato da empresa até agora. O veículo elétrico tem autonomia de aproximadamente 360 quilômetros com uma única carga e um sistema semiautomático que pode auxiliar o motorista na direção. Outra marca que entrou para a briga no setor é a Volvo. A companhia anunciou que a partir de 2019 vai começar a encerrar a produção de automóveis a gasolina. A Volvo pretende vender um milhão de carros elétricos até 2025. Me pergunto em quanto tempo utilizaremos apenas esses carros super modernos? 10, 20 ou 30 anos. Vamos aguardar para ver o que o futuro nos promete. No mês passado, o governo francês já anunciou que pretende parar o comércio de carros movidos a diesel ou gasolina. Em 2040. Que isso seja uma tendência global, por um planeta mais saudável. Policial robô. A polícia de Dubai está contratando novos reforços para a sua frota. O pequeno carro autônomo OR3 vai ajudar na patrulha pelas ruas da cidade. O modelo possui câmeras e é equipado com um drone. De acordo com a polícia, não se trata de uma substituição dos profissionais, mas sim de um auxílio. Um robôzinho policial que não precisa de treinamento e pode trabalhar 24 horas por dia. Esse é um ótimo exemplo de como a tecnologia pode resolver vários problemas do nosso cotidiano. Já pensou um desses monitorando regiões mais perigosas no Brasil? Estamos precisando. Robô de suporte humano. Mais um robô no Foco Gestão de hoje. O Departamento de Pesquisas da Toyota criou um projeto chamado HSR, sigla para Robô de Suporte Humano, em português. Ele foi criado para ajudar pessoas com mobilidade reduzida nas tarefas do dia a dia. Buscar água, abrir portas e plugar aparelhos nas tomadas são algumas das possibilidades. Isso é o que chamo de cuidador do futuro. Um robô que pode auxiliar nas mais diversas tarefas 24 horas por dia. Se popularizar, vai revolucionar o conforto de pessoas que têm problemas de mobilidade. Investigadora espacial. A sonda Juno foi lançada em 2011 pela NASA com o objetivo de esclarecer muitas dúvidas sobre Júpiter. Agora, está surpreendendo os cientistas. A sonda conseguiu desvendar como são formadas as auroras do planeta e constatar que por lá, isso ocorre de maneira oposta às da Terra. Infelizmente, o trabalho de Juno está acabando. Daqui a 20 meses, ela vai mergulhar no planeta e se desintegrar. Mas já fez história. Cada vez mais estamos próximos de desvendar os mistérios do espaço. Será que um dia o ser humano vai tirar férias em outros planetas? Vamos ter que aguardar para ver. Alta velocidade. Uma companhia ferroviária japonesa vai começar os testes com o novo trem-bala em 2019. Batizado de Alpha-X, o novo modelo será capaz de atingir 360 km por hora e será o mais rápido do país. Além disso, a empresa pretende lançar trens de levitação magnética, que serão ainda mais rápidos, podendo chegar até 500 km por hora. Se os trem-balas já alcançam velocidades absurdas, imagine cruzar grandes áreas do Japão num piscar de olhos. Realmente, o Oriente sempre está à frente quando o assunto é tecnologia e inovação. Óculos tecnológico. Uma companhia israelense desenvolveu um óculos inteligente para ciclistas. O dispositivo é capaz de mostrar informações como velocidade e distância percorrida. Além disso, é possível conectá-lo a um monitor cardíaco e usar comandos de voz para gravar vídeos e tirar fotos. Há também o modo treino, que compara a sua velocidade média com o desempenho atual. Legal, né? Junte esses óculos com uma das bicicletas inovadoras que já mostramos aqui, que você se torna um verdadeiro ciclista do futuro. Só não vale esquecer o capacete. Gostou das inovações da semana? Então não saia daí que voltamos já já com foco em gestão. A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina. Com mais de 15 anos de experiência, somos líderes de mercado, com profissionais renomados e metodologia exclusiva. Conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da Elite do Coaching no Brasil. O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina. Organização, conforto, comodidade e experiência personalizada, com sofisticação e requinte para eventos corporativos. O Espaço França conta com quatro diferentes salas. Aqui no Espaço França, o seu evento será realizado com qualidade e sucesso. Venha conferir. Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia, onde trabalhar, imagine se você pudesse ter mais tempo, o que você faria? Viva a vida! Vita Fine! Viva a vida! Estamos de volta com o segundo bloco do Foco em Gestão e eu já começo fazendo uma pergunta. Você sabe o que é COMPLICE? Sabe como implantar na sua empresa? COMPLICE vem do verbo em inglês TO COMPLIE, que significa agir de acordo com as regras. O objetivo dessa área é assegurar que a empresa cumpra todas as imposições dos órgãos de regulamentação. nossa equipe foi conhecer como isso funciona na prática. Vamos ver agora mais uma reportagem incrível aqui no Foco em Gestão. Subornos Desvios de dinheiro Corrupção Os recentes escândalos econômicos no Brasil provam que não há limites para os danos causados por comportamentos que fogem às normas e regras estabelecidas pela sociedade. Em vigor desde 2013 A lei anticorrupção despertou a atenção das pessoas e das empresas brasileiras para a importância da ética profissional. E cada vez mais organizações vêm adotando compliance ou sistema de conformidades para garantir que a conduta dos colaboradores esteja alinhada a seus valores e assim ter certeza de que o combinado não irá sair caro. Os funcionários dessa empresa mostram que a preocupação com o compliance já faz parte do dia a dia. É importante, através do código de conduta saber quais são os princípios que nós precisamos utilizar no dia a dia no exercício das atividades e também como coordenadora de uma área como orientar os demais participantes na condição de suas atividades. Então, sem dúvida, é um direcionamento de como seguir. Lá diz o que eu faço quando eu conduzo uma contratação de um fornecedor. Então, aquilo é utilizado como parâmetro para eu saber se eu estou contratando da forma adequada. Se eu posso, por exemplo, realizar um almoço com o fornecedor se eu posso receber algum tipo de brinde. Então, para todos os públicos lá tem um direcionamento de como eu posso agir mediante a conduta. As falhas no sistema de conformidades podem trazer riscos tanto para as finanças quanto para a reputação das companhias. Esse gestor explica como funcionam as operações da área na prática. O compliance é o que faz nossos acionistas dormir um pouco mais tranquilos. Então, é a área que vai cuidar de que todas as normas, regulações, seja externa, seja interna, tenham sendo cumpridas e as pessoas estão entendendo aquilo dali. Junto com a nossa auditoria interna, a gente faz a apuração dessas denúncias e leva para a discussão no comitê. No comitê é tomada a ação que deve ser feita, que pode ser desde uma advertência formal ou informal até o desligamento por justa causa. Depende muito da gravidade. E, às vezes, também tem coisas que... Isso é muito mais uma questão de relacionamento entre chefes subordinados do que um problema de compliance ali. Seguir regras e normas faz parte de qualquer negócio. E garantir que elas sejam cumpridas é uma preocupação crescente para as empresas brasileiras. Por meio de políticas específicas, elas buscam desenvolver-se os funcionários nesse sentido. E mostram que todos ganham quando inconformidades e desvios de conduta são eliminados do dia a dia. Pesquisas recentes mostram que a fatia de organizações que se consideram vítimas de crimes econômicos diminuiu desde o ano passado. Afinal, mais do que o respeito a uma lei, a conduta ética vai além do pensamento individual e é capaz não apenas de agregar valor a empresas e profissionais, mas de fazer florescer novos negócios. Muito interessante estar com tudo em dia e de acordo com todas as regulamentações. É essencial para as empresas. O mais bacana é ver como o compliance tem se tornado indispensável para o dia a dia nas corporações. E para aprofundar um pouco mais esse assunto, eu tenho o prazer de receber aqui no nosso estúdio Carles Novics. Ele é professor do INSPER e especialista em compliance. Novics, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do Foco em Gestão. Eu é que agradeço o convite e vai ser um prazer, né, poder dividir o conhecimento e a experiência com as pessoas. De maneira didática, vamos começar a nossa entrevista explicando para o nosso telespectador o que é compliance. Como é que a gente poderia definir o compliance a uma empresa? Do início, né, é conformidade, né, a gente apoiar todos os executivos, colaboradores da empresa a buscar o seu resultado de uma forma adequada às políticas internas da empresa e à lei do país ou da região onde a empresa tem operações. Basicamente seria isso. Penso eu que, uma vez que nós estamos falando de normas e leis, não tem necessariamente um tamanho específico de organização para que seja aplicado o compliance, sim ou não? Não tem um tamanho específico, na verdade, a todos e eu diria até é ao ser humano, né, porque é ele que se comporta de determinada forma, né. A empresa, no final, é o resultado das suas ações, né. Hoje a gente vê que grandes executivos de muitas empresas estão sendo presos, né. Sim. Você acredita que isso provocará mudanças nas empresas brasileiras? Ah, sem dúvida, né, porque isso daí bota mais uma dimensão de cuidado, né, à frente, né, das decisões corporativas, né. Então, as pessoas que antes poderiam imaginar que neste país ou naquela região, naquele país não teria uma consequência pelos atos indevidos, agora começam a perceber que sim, há consequências, né. Então, é uma nova forma de pensar. Entrando numa organização, olhando da porta pra dentro, aonde é que começa a se aplicar um complice entrando numa empresa? Pensa que nós estamos colocando o pé em uma empresa. Aonde é que começa? Onde é que a gente pode perceber se uma empresa tem ou não tem uma área de complice? Nesse mesmo momento. Então, se tem ações de comunicação vinculadas até o nome da empresa, né, pra dentro e pra fora da empresa, né. Óbvio que a comunicação externa da empresa que ela busca se comportar ou foca esforços em fazer ou atingir os seus resultados de forma adequada às políticas e às leis, primeiro começa internamente, né, com os seus colaboradores, com o dia a dia, as organizações, se a empresa é transparente dentro das suas decisões e da forma com que conduz negócios, né. Então, no momento que você entra, você já percebe uma empresa que tem um ambiente mais transparente e respeitoso. Nós podemos dizer que existe meio complice? Não, não tem como. Não tem como ser meio certo. Seria quase como dizer meio grávida, né. Não tem como. Ou está certo ou não está certo. Só tem um jeito de fazer negócios no final das contas, né. É o jeito alinhado às regras, alinhado às políticas. Tá. Quando você começou, quando eu te fiz a primeira pergunta para explicar complice de uma forma mais didática possível, você usou um termo que foi... Conformidade. Conformidade. Sim. O quanto isso se alinha com aquelas políticas de qualidade? Não conformidade, conformidade, o que tem a ver e até que ponto tem sinergia ou complice com a área de qualidade? Eu diria que tudo. Porque se a gente pensa compliance como a conduta do ser humano ou do executivo ou do trabalhador com relação à forma de conquistar ou de realizar negócios, poderia se atrelar a isso à qualidade deste executivo, à qualidade deste trabalhador. Um trabalhador que consegue fazer ou entregar resultado seguindo regras do jogo ou regras de lei ou políticas internas é um profissional com mais qualidade, é um profissional mais técnico. Ele não dá jeitinho. Então, um profissional com menos qualidade é esse que estaria mais inclinado a tentar dar um jeitinho. Então, o racional por trás de uma área de qualidade de empresa, qualidade de indústria, seria, eu poderia dizer, quase que o mesmo racional por trás de uma área de compliance. Buscar qualidade nas entregas dos colaboradores. Você tocou num termo agora, Carlos, que é a questão do jeitinho. Isso é uma cultura, isso é uma questão do brasileiro, o jeitinho pra quase tudo. E nós conversamos um pouco antes da nossa entrevista aqui, você comentou que esteve em outros dois países. Como é que você percebe o jeitinho brasileiro? O que você viu nesses dois outros países? O que a gente tem em comum? O que a gente tem em diferente? Compartilhe um pouco com o nosso telespectador essa tua experiência internacional. Bom, uma coisa que eu posso concluir dos roadshows, que é o nome que eu dou quando eu vou fazer treinamentos ou então conhecer outras culturas com relação ao tema compliance, a primeira conclusão que eu tenho é que o ser humano ele é mais parecido do que diferente. O que muda é o jeito que aquela sociedade se organizou ou a confiança que ela tem nas suas estruturas. Então, quando eu estive na Rússia, na China, na Eslováquia, outros países na América Latina, o que muda é a forma com que a pessoa entende o estado em que ela está inserida, a sociedade em que ela está inserida. Estados com maior transparência tendem a dar mais espaço para o ser humano se direcionar dentro daquilo que ele acredita correto e dentro do que tem nas normas. Porque se tiver algo contra as normas, ele vai conseguir levantar a mão e falar. Ele vai ter um estado, ele vai ter uma sociedade que vai dar amparo a esse tipo de reclamação. Regimes um pouco mais autoritários ou regimes pouco transparentes reduzem essa possibilidade do ser humano ter a sua voz. Então, isso gera um impacto na forma com que todo mundo se conduz. não posso falar nada, então se algo de errado acontecer é melhor deixar assim. Então, é isso que muda muito. É o indivíduo se moldando e se adaptando ao meio no qual ele está inserido. Sem dúvida. Não que no Brasil não tenha leis, mas tenha a flexibilidade do jeitinho. Como é que você vê, se você pudesse dizer para nós aqui, qual a principal diferença em aplicar compliance no Brasil e na China, por exemplo? Olha, pensando pela nossa cultura mais ocidental, por assim dizer, você tem grandes barreiras culturais, idioma, a própria forma da organização do Estado e as leis é muito diferente. Mas quando você conquista a confiança de novo, tudo se torna mais fácil. Aqui no Brasil você tem que ter um espaço de interpretação maior. Lá tem menos. Lá é mais direto, é mais preto no branco, digamos assim. Aqui a gente tem uma certa criatividade que é boa por muitos lados. Então, a parte criativa brasileira é muito reconhecida no mundo inteiro. O problema é quando isso daí chega perto das leis. Não pode ter muita criatividade nisso. Essa eu acho que seria a grande diferença. É aquela história. A criatividade é extremamente interessante quando ela é usada para o bem. Exato. Quando ela é usada para deturpar uma certa regra, para tentar manipular uma certa situação, aí deixa de ser interessante e muitas vezes pode até colocar o negócio em risco. Sem dúvida, trazer algum tipo de responsabilização para até os outros integrantes da empresa pela falha de um que tentou ser mais criativo onde não deveria. Ao que você atribui a dificuldade das empresas hoje em compreender e lidar com o programa de compliance? Acho que a principal é algo novo. Então, o novo é uma preocupação nova e o novo causa um certo receio. Então, a principal dificuldade eu colocaria talvez até nas mãos dos profissionais de compliance que querem ir para essa área. Não adianta chegar e definir regras e falar assim que é o jeito certo. calma, entenda o que motiva o executivo que está sendo seu interlocutor. Entenda onde o calo dele aperta para com isso criar uma solução adequada. A gente diz profissionais de compliance e todo mundo que passa lá pelo INSPER e por outras faculdades que eu leciono, eles pensam ah, posso ter um programa uma fórmula do bolo para todos? Não, não dá. Isso daí vai depender o programa de compliance ele tem que ser adequado e vai depender aos valores da empresa vai depender da visão estratégica da empresa da estratégia de negócios. Então o profissional ele tem que entender tudo isso para poder desenvolver algo que faça sentido para aquela empresa e para aqueles objetivos. Então eu acho que esse é o primeiro ponto não adianta chegar criando regras sem ouvir o outro lado. E neste momento o executivo que está recepcionando um programa dessa natureza ele tem que ter abertura para saber ok, eu fiz dessa forma eu preciso entender se eu estou adequado ou não e como eu posso fazer melhor e nesse momento aceitar novas práticas também. Podemos dizer que as novas práticas e a implantação de uma área de compliance ela impacta diretamente a cultura de uma organização? Sem dúvida. Na verdade eu poderia até dizer o seguinte você tem um programa de compliance fiscalizatório que cria regras e daí tem que criar uma estrutura sem tamanho para conseguir fiscalizar todos os colaboradores ou você tem um programa de compliance que busca impactar a cultura e com isso em vez de fiscalizar todos os colaboradores cria pessoas colaboradores que são preocupados com a empresa transformando eles até em fiscais pelas normas de compliance então você engaja as pessoas para fazer o melhor para a empresa e até com isso gerar resultados com maior sustentabilidade descobre coisas no começo tudo para poder operar melhor para todos e não só para uma área. Então você falou duas coisas interessantes uma a área de compliance voltada para a cultura e a outra para colocar regras fiscalização a gente vai voltar nesse assunto porque eu quero saber que outras áreas existem ainda o nosso papo está ótimo aqui mas nós vamos fazer um intervalo aqui e voltamos já já não saia daí o foco e gestão volta já A Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina com mais de 15 anos de experiência somos líderes de mercado com profissionais renomados e metodologia exclusiva conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil O Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina organização conforto comodidade experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos O Espaço França conta com quatro diferentes salas Aqui no Espaço França o seu evento será realizado com qualidade e sucesso Venha conferir Imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar Imagine se você pudesse ter mais tempo o que você faria Viva a vida Vita Fine Estamos de volta com foco e gestão Hoje eu recebo aqui no estúdio o professor do INSPE Carles Novics Para você que perdeu o último bloco falamos sobre a definição de compliance nas empresas a aplicação em alguns países e as dificuldades de se criar uma política sobre o tema num país como o Brasil o país do jeitinho Me diz uma coisa a gente no primeiro bloco falou muito sobre a questão do compliance e você comentou várias vezes sobre as pessoas nesse processo as pessoas as pessoas nesse processo qual é a dificuldade com relação a gestão de pessoas numa implantação de compliance é mais ou menos do que a implantação de processo olha eu vou dizer que é parecido naquilo que é a parte de processo porque compliance ele pensa na parte de processo também aprimoramentos mas também dificulta quando a gente fala de cultura como a gente conversou um pouco você tem a pessoa ela é a responsável no final do dia todas as pessoas os integrantes da empresa são os responsáveis pelo programa de compliance porque a conduta de uma delas pode gerar um impacto muito grande para as outras 15 20 mil pessoas se a gente estiver falando de uma empresa de grande porte então como convencer aquela pessoa a se conduzir de forma adequada de acordo com as políticas os valores da empresa o código de ética e aos procedimentos de trabalho quando ela está lá entre quatro paredes realizando uma venda ou então participando de um certame licitatório a conduta dela vai definir se a empresa está ou não alinhada com alguma coisa então quando a gente pensa no programa de compliance você de alguma forma tem que conseguir o apoio da alta liderança identificar os riscos criar procedimentos processos para que as pessoas se conduzam quando elas estiverem sozinhas pela automotivação delas uma disciplina consciente por assim dizer o que é um grande desafio muito grande porque você precisa entender o tipo de cultura que está no ambiente e impactá-la de alguma forma e não simplesmente ditando regras porque não é uma questão ditatorial senão entra numa situação de fiscalização e para você ter uma área de compliance que fiscaliza em algumas empresas 100 mil pessoas se torna impossível porque você não tem condições de estar onipresente em todos os lugares é como se você tivesse 100 mil pessoas para ser fiscalizada e coloca 100 mil pessoas para fiscalizar aquelas insano o custo é inviável para o negócio você com a sua experiência de implantação de áreas de compliance programas de compliance você hoje identifica uma área em específico dentro das empresas que é normalmente a que mais dá trabalho hoje era maior dificuldade para se implantar um compliance olha eu acabo caindo mais em cultura das pessoas então hoje em dia independente da área porque muitas pessoas poderiam dizer a área de vendas a área de vendas para o órgão público essas são as mais expostas sim só que se você tem a liderança dessas áreas engajada em fazer o certo os subordinados eles se espelhando ao líder quererão fazer igual e fazendo igual seguindo regras está perfeito estamos protegidos ou a empresa estará protegida o que eu vejo agora é que a grande liderança das empresas ela está se conscientizando muito pela importância disso para a sustentabilidade dos negócios isso é uma coisa que está sendo muito cobrada pelos acionistas a etapa agora é convencer a média gestão a média gestão que é a área que está mais pressionada dentro das empresas é aquela que tem que conseguir atender a todos os anseios da operação como um todo então muita informação muitos dados mas ao mesmo tempo tem que conseguir traduzir tudo isso para linkar com a estratégia de negócios e dar essa resposta para a alta gestão da empresa de uma forma satisfatória aos acionistas então a média gestão é a parte mais complicada por falta de tempo por pressão de negócio e às vezes por estar começando a olhar de uma forma mais holística a empresa neste momento as pessoas ainda estão muito focadas na área em que ela gerencia se nós tivermos uma gestão que ela não comprou uma mudança que ela não comprou uma ideia de implantação de compliance de uma regra uma questão nesse sentido nós podemos dizer que a equipe é espelho dessa gestão sem dúvida há diversos artigos e estudos de que a média gestão acaba sendo a parte mais importante da sociedade porque tem um grande número é vista por grandes pessoas e no final é quem traduz a forma de se conduzir para todas as pessoas que estão trabalhando nessas equipes então se ela não compra se a alta gestão não compra esquece mas se a média gestão agora não comprar vai ter um monte de gargalo vai ter muita coisa que estará escondida e exigirá fiscalização então essa média gestão é parte obrigatória para o engajamento num programa de compliance num programa de compliance você já teve alguma situação de dentro de uma corporação parte da alta gestão comprar a área de compliance e parte da alta gestão não comprar a ideia de compliance não que eu tenha exemplos mas isso daí é algo muito relacionado ao momento de mudanças em que pessoas com práticas diferentes estão tendo um choque com pessoas com práticas novas ou práticas mais alinhadas a nova estrutura da sociedade então esse choque ele é natural porque tudo começa de um lugar não é que vira a chave e todo mundo tem o mesmo raciocínio as pessoas tem que ser impactadas por aquilo e eu não digo que as pessoas às vezes não entendam a necessidade ou melhor a importância de se conduzir dentro de regras mas principalmente como interpretar que aquilo vai trazer o resultado que o acionista precisa que a sociedade espera então se conseguir fazer esse link aí tudo dá certo então talvez seja mais um momento de pessoas que ainda não conseguiram perceber este link seria uma falta de maturidade dessa pessoa na gestão? olha isso está mais relacionado a uma falta de maturidade uma falta de competência ou é uma questão de eu não vou aderir a um programa de complice porque isso pode expor as minhas vulnerabilidades as minhas incompetências as fragilidades o que você acha que pega mais num sentido? eu diria que talvez eu não posso usar talvez a palavra maturidade pelo meu conceito porque muitas das vezes essas pessoas são muito maduras tem 30 anos de cargos executivos altos e etc mas eu diria de atualidade talvez isso e não estou querendo dizer aqui uma questão de pessoas com mais ou menos idade mas simplesmente de pessoas que acompanham algumas das forças competitivas que impactam a empresa dentre elas o governo a sociedade então se a pessoa estrategista de negócio não percebe que a força competitiva que impacta a empresa está se alterando ou se atualizando se ela não percebe isso ela está falhando numa parte de estratégia de negócios e não necessariamente com relação a maturidade e sim é só uma atualização diria isso então nós estamos falando também que isso tem muito a ver com a questão da liderança a gente está comentando essa questão aqui muitas vezes a gente observa isso dentro das organizações hoje eu cada momento eu estou numa empresa diferente a gente consegue perceber isso muitas vezes o sujeito é colocado numa posição sem necessariamente ter as competências daquela posição então por exemplo um sujeito que foi colocado numa posição de gerência de forma precoce ou até numa diretoria de forma precoce esse sujeito ele pode ter mais resistências a uma área de compliance por questão da exposição das suas vulnerabilidades sem dúvida porque quando você alça pessoas ou a empresa decide alçar pessoas a cargos mais estratégicos a pessoa pronta ela tem condições de dizer não quando necessário e se ela não tem envergadura segurança para dizer não quando necessário gera-se um problema ela vai dizer sim para uma série de coisas das quais ela não sabe lidar exato e isso daí pode gerar um risco grande para a empresa e afetar a sustentabilidade de negócios então uma pessoa que não percebe a importância de uma política anti-lavagem de dinheiro mesmo que essa pessoa esteja buscando negócios vendas e pressionada pela macroeconomia de repente se ela não conseguir reconhecer que a determinada venda por mais que traga uma certa rentabilidade para a empresa exponha riscos inaceitáveis se ela não percebe isso ela não está madura aí digamos assim o atual para aquela função você vê muito você comentou de área comercial você vê muito áreas comerciais com uma certa restrição a alterações de preços a mudanças de tabela de preço a mudança de políticas de pagamento para o cliente coisa do tipo você acredita que situações como essas elas podem ser reguladas através de uma área de compliance eu diria que apoiadas sem dúvida então uma coisa que eu falo muito nas aulas e em todos os eventos até na minha prática executiva não há solução de compliance feita ou desenhada sentado à mesa no departamento jurídico ou no departamento administrativo em que a área de compliance está inserida a solução tem que vir em conjunto com a operação pode ser vendas pode ser a área de compras pode ser a área de produção tanto faz qualquer solução qualquer ideia qualquer procedimento de compliance que seja desenvolvido tem que ser desenvolvido conhecendo a área que será a executora daquele processo aliás eu até digo que ter um procedimento específico de compliance talvez não seja a melhor solução a melhor coisa seria a gente desenvolver um procedimento das áreas com algumas pitadas ou alguns controles de compliance para que o executivo as utilize Carlos muito obrigado pela entrevista foi um papo bem interessante aqui tenho certeza que a gente contribuiu muito com o nosso telespectador para entender um pouco mais de compliance muito obrigado agradeço muito o convite e eu que fico muito feliz e lisonjeado de poder contribuir ao menos um pouco obrigado além de compliance há outras áreas nas empresas que também são fundamentais para o crescimento e para a manutenção do bom clima organizacional entre elas a comunicação interna segundo estudo com diversas organizações ao redor do mundo companhias com os melhores resultados financeiros sempre tinham um aspecto em comum uma comunicação interna eficaz essas instituições estão sempre preocupadas em melhorar o relacionamento com os colaboradores adotando novas ferramentas e investindo em treinamentos para utilizar a comunicação como forma de aumentar a produtividade e a qualidade dos serviços na era digital a comunicação interna também ganhou novos canais para estreitar as relações entre empresa e funcionários whatsapp facebook possibilidades que vão muito além do e-mail marketing ou de informativos mensais quer saber mais sobre o trabalho dessa área e o seu papel dentro das organizações confira agora comigo na nossa reportagem para conquistar o consumidor muitas empresas destinam boa parte de suas receitas para a publicidade comerciais de tv campanhas nas mídias sociais vale tudo para atrair os clientes o que muitas delas esquecem é que existe outro público a se conquistar todos os dias os colaboradores os funcionários são parte essencial para o sucesso de uma empresa algumas companhias já se deram conta disso e passaram a investir na comunicação interna a área que como o próprio nome sugere tem como foco desenvolver e gerenciar canais informativos para os públicos internos das corporações comunicação serve justamente para expandir para quebrar algumas barreiras quebrar as fronteiras para que todo mundo receba as mensagens e receba comunicação alinhamentos valores para que tudo esteja dentro do público e daí dessa forma os colaboradores absorvendo a mensagem eles começam a se sentir parte desse mundo e estar alinhado com as questões estratégicas e atingir os objetivos da empresa pesquisa recente da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial mostrou que 63% das companhias consideram a comunicação interna um dos processos mais importantes do ambiente corporativo e essas organizações vão muito além dos murais e dos informativos essa empresa em São Paulo construiu até um estúdio de TV para garantir uma comunicação muito mais efetiva e dinâmica com os seus colaboradores os programas são produzidos semanalmente e atingem diversos tipos de públicos internos atrações focadas nos franqueados nos profissionais da central em São Paulo e também para aqueles que atuam nas escolas além da programação na TV interna também é semanal o envio de newsletters hoje a empresa possui duas a Somos distribuída em toda a rede e a Interligados que circula para os funcionários da administração nacional pensa que acabou? a gente desenvolveu mais dois novos canais esse ano que foi a revista esse aplicativo que é onde muitas vezes as pessoas não acessaram a newsletter ou no e-mail ou no portal corporativo que eles podem acessar também a newsletter a Somos então vai um pop-up da mensagem mais importante da semana além de informar a comunicação interna tem um importante papel na disseminação dos valores da empresa e no engajamento dos colaboradores para conquistar esses objetivos é feito um trabalho direto lado a lado com o RH da companhia a gente se reúne sistematicamente toda a ação que a gente faz com o RH a gente tem um comitê juntamente a gente tem a nossa área de eventos e a nossa área de comunicação a gente sempre monta um comitê para construir todas as ações de forma uniforme então é uma parceria um não existe sem a outra a equipe de comunicação conta com mais de 10 profissionais incluindo jornalistas relações públicas e designers um time integrado e conectado para entregar uma comunicação coesa e consistente o que é muito importante para um canal de comunicação é a gente ter a periodicidade e consistência isso é uma coisa que a gente sentiu muito então toda essa parte de estruturação da área de comunicação foi muito importante porque era muito difícil a gente medir a leitura dos comunicados muitos comunicados soltos muitos programas soltos e não tinha essa grade essa periodicidade então as pessoas não sabiam quando ia sair então tinha essa urgência e importância em estar ligado nos canais falar com todos os públicos a linguagem a mensagem que eles se interessam e também com essa periodicidade que é importante essa consistência na comunicação os esforços de toda a equipe tem sido reconhecidos pelos demais funcionários que enxergam os canais de comunicação como o lugar ideal para se informar sobre a empresa e conhecer como ela está posicionada no mercado ajuda bastante no engajamento ajuda bastante na motivação do colaborador ele se sente parte realmente da empresa isso já aconteceu até comigo várias vezes então todo mundo gosta de se ver nas notícias então realmente ajuda bastante na motivação o colaborador realmente se sente parte quando há uma boa comunicação interna comunicação desde que bem feita nunca é demais por isso abrir espaço para criar uma rede forte e integrada de informações dentro das empresas é o primeiro passo para uma boa construção de imagem afinal seus colaboradores são sua melhor publicidade aposto que agora você passou a ver a comunicação interna com outros olhos além de manter a equipe coesa e alinhada favorece a satisfação e a motivação dos funcionários e tenha certeza colaborador bem informado vai vestir ainda melhor a camisa da corporação e no próximo bloco teremos mais assuntos interessantes para você e também a nossa agenda de cursos não saia daí a gente volta já já a Slack é o maior centro de treinamento e pesquisa em coaching da América Latina com mais de 15 anos de experiência somos líderes de mercado com profissionais renomados e metodologia exclusiva conquiste o sucesso na vida pessoal e profissional com os treinamentos da elite do coaching no Brasil o Espaço França é o mais moderno centro de eventos da América Latina organização conforto comodidade experiência personalizada com sofisticação e requinte para eventos corporativos o Espaço França conta com quatro diferentes salas aqui no Espaço França o seu evento será realizado com qualidade e sucesso venha conferir imagine o que você faria se pudesse escolher como começar o seu dia onde trabalhar imagine se você pudesse ter mais tempo o que você faria viva a vida vita fine estamos de volta com o quarto e último bloco do foco e gestão deste sábado estar inserido em uma sociedade significa que em um momento ou outro você vai precisar de algo ou alguém trocar experiências e ajudar quem precisa são práticas sustentáveis dentro deste universo e tem empresa que leva essa questão a sério algumas companhias incentivam o trabalho social e não estou falando apenas de doação de brinquedos ou agasalhos essas organizações propõe aos times colocar a mão na massa e investem em iniciativas que verdadeiramente pode mudar o dia a dia das comunidades videoaulas para crianças doações de sangue plantio de árvores construção de casas ações que vão muito além de doar dinheiro a instituições veja agora na nossa reportagem as roupas de escritório dão lugar ao jeans e a camiseta as pastas e bolsas viram latas de tinta pincéis madeira as mãos que digitam rapidamente e-mails e documentos no computador ganham outra função ajudar ao próximo em diversas empresas ao redor do mundo esse tem sido o cenário em alguns dias de trabalho colaboradores são incentivados a deixar o ambiente corporativo de lado por algumas horas para exercer o voluntariado que começou a ganhar espaço no início dos anos 2000 muitas empresas apoiam diversas iniciativas e entidades sociais mas quantas delas verdadeiramente se doam nesse processo o aporte financeiro ajuda, claro mas doar tempo atenção e carinho pode ser muito mais benéfico para os colaboradores e para as organizações quem tem a chance de vivenciar essa experiência garante que ajudar ao próximo contribui para um crescimento não só no lado pessoal como também no profissional participar do voluntariado traz um pouco de tranquilidade você fica menos estressado você sabe que você está fazendo uma atividade diferente daquela que você está fazendo todos os dias e te traz mais foco do que você está realizando na empresa e pessoalmente acho que agrega totalmente em todas as áreas possíveis você sai feliz tem uma frase que eu gosto muito que fala que quando você dá flores você sempre acaba se perfumando eu acho que o voluntariado é isso quando você se doa para a instituição para alguma pessoa você tira um sorriso daquela pessoa você acaba sorrindo para você acaba trazendo um pouco de felicidade para a sua vida empresas que abraçaram o voluntariado como meta tem se esforçado bastante para multiplicar o número de colaboradores engajados nessas iniciativas algumas levam o trabalho tão a sério que chegam a criar áreas ou fundações específicas para gerenciar a questão essas organizações ainda se preocupam em desenvolver um modelo completo de atuação sustentável que possa oferecer às ONGs e entidades sociais suporte em diversas frentes a gente como fundação acaba conseguindo apoiar todas as frentes que uma instituição precisa seja na parte de administração administrativa da instituição com a doação dos nossos softwares a gente faz os aportes financeiros que a gente também entende que é necessário mas a gente não quer deixar simplesmente as instituições usarem o dinheiro às vezes não sabem muito como administrar e muitas vezes também precisa de uma mão de obra para fazer aquilo acontecer então por exemplo ela precisa do dinheiro para fazer uma pintura a gente faz a doação do dinheiro e os nossos voluntários então com a mão de obra contribuem para que aquele projeto seja feito e aí seja para uma aula de informática seja para alguma coisa mais manual uma pintura por exemplo mas a gente atua nessas três frentes o modelo da empresa está baseado no inédito 2 mais 2 mais 2 isso significa destinar 2% de todo o fluxo de caixa da companhia para causas sociais conceder a licença de dois produtos a instituições e disponibilizar 2% do tempo dos funcionários para ações de voluntariado ou seja cinco dias de trabalho por ano para que eles se dediquem a ajudar ao próximo a fundação que coordena todo esse processo já soma diversos números positivos o maior deles é o engajamento de mais de 80% dos colaboradores em menos de dois anos de atuação a gente já fez mais de 23 mil horas de voluntariado desde o início da Seide Foundation então assim só este ano fiscal a gente já atingiu mais de 2 mil e 100 dias de voluntariado então assim é mais de um dia por pessoa fazendo voluntariado então todo dia a gente tem pessoas saindo às ruas indo às instituições fazer alguma atividade de voluntariado a gente já fez diversas doações para instituições mas é o que eu comento não é simplesmente as doações que fazem a diferença por isso que a gente foca tanto nos nossos números de voluntariado nas nossas horas dedicadas a essas causas sociais os trabalhos escolhidos são variados vão desde doação de sangue até o atendimento a animais carentes e o trabalho de recreação com crianças e idosos independente da ação em si quem recebe esse tipo de doação só tem a agradecer e a torcer para que as iniciativas se repitam as ONGs elas precisam mesmo de muito voluntariado porque assim não dá para depender só de projetos então assim muitas coisas a gente não consegue cobrir e aí o voluntariado ele cobre nesses projetos que a gente tem a gente tem muitos voluntariados graças a Deus bastante voluntariado aqui dentro e acho que é uma mensagem para que as empresas comece a colocar isso no seu dia a dia não só para trabalhar lá o trabalho em equipe a liderança das pessoas mas que eu acho que isso leva para a empresa uma grande produtividade do ser humano ele volta com outra cabeça uma cabeça mais aberta e que possa fazer um trabalho melhor dentro da empresa também essas iniciativas mostram que não há desculpas para ajudar o outro quando se tem vontade é possível encontrar tempo para estender a mão ao próximo levando aprendizado sorrisos e muita felicidade a quem tanto precisa são cases muito interessantes que certamente inspiram a todos é muito importante que as empresas incentivem a solidariedade independente da ação ajudar a tornar o mundo melhor é sempre válido e hoje as companhias já dão preferência para candidatos engajados em um projeto voluntário ou que já fizeram parte de um elas consideram que essas pessoas tem um foco maior na área humana e mais facilidade em lidar com os outros uma boa mudança para o mercado quanto mais gente preocupada em ajudar e mudar o amanhã melhor será o nosso futuro o nosso tema de hoje no que quando e como é networking o significado da palavra vem de net de rede e work de trabalho o que na verdade se traduz para rede de contatos ou seja é um laço profissional que precisa ser cultivado entre duas pessoas ou mais e desse relacionamento pode existir uma partilha de serviços e informações entre grupos que tem interesses em comum por exemplo quando você vai a uma reunião festa ou até mesmo um curso ou palestra você é apresentado a várias pessoas vocês conversam brevemente e conhece o trabalho um do outro esse contato deve ser cultivado para futuramente você colher frutos ou seja quem sabe para fechar algum negócio ou conseguir um bom emprego veja bem se você tem mil amigos no facebook e 500 no linkedin mas não conversa com quase ninguém dessas listas isso não é fazer um networking o número de conexão não vai garantir as vantagens de uma boa rede de contatos você precisa trocar experiências e informações com essas pessoas demonstre interesse por assuntos dos seus colegas converse sobre o mercado de trabalho compartilhe ideias e vagas na sua área quem faz um bom network só tem a acrescentar em seu perfil profissional e é muito importante que a sua rede de contatos seja ativa mas lembre-se manter contato não é apenas por redes sociais o relacionamento pessoal é indispensável para um bom network na maioria das vezes as pessoas até tem bons contatos mas não sabe trabalhar essa rede da melhor forma possível quando você vai participar de algum evento não basta apenas entregar os seus cartões de visita aos presentes o bom network é baseado em relações de troca você não pode pensar apenas em você e no que vai ganhar com isso mas também no que tem a oferecer para aquelas pessoas outra dica é estar presente sempre com frequência não basta você aparecer naquele evento ou festa apenas quando você precisa da ajuda de alguém que está ali presente seja um profissional que as pessoas vão lembrar quando surgir uma oportunidade apareça participe e ajude diga sim aos convites mesmo que não saiba exatamente como pode aproveitar essa oportunidade é muito importante conhecer e se comunicar com seus contatos com frequência não deixe para conversar apenas quando precisa deles e lembre-se seja autêntico qualquer situação profissional pode se tornar uma grande oportunidade só se destaca no mundo corporativo quem faz por merecer então é preciso ser visto para ser lembrado confira agora a agenda do Professional Coach Certification da Sociedade Latino-Americana de Coaching o Professional Coach Certification da Sociedade Latino-Americana de Coaching vai acontecer entre os dias 24 e 27 de agosto em Porto Alegre não perca está chegando ao fim o foco e gestão deste sábado semana que vem voltamos com mais reportagens entrevistas e o melhor de inovação alguma dúvida? quer sugerir alguma pauta? mande uma mensagem para nós até mais e um bom fim de semana e e e e e e e e Legenda Adriana Zanotto